Em um gesto de solidariedade e compaixão, o município de Rolim de Moura se uniu para enviar as primeiras levas de donativos às vítimas das enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. A comunidade local, tocada pelas notícias das dificuldades enfrentadas pelos gaúchos, organizou uma campanha de arrecadação que resultou em uma quantidade significativa de itens essenciais para auxiliar aqueles em necessidade. Os donativos, que incluem roupas, alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal, foram coletados com o apoio de instituições e de cidadãos engajados. A entrega dos donativos foi realizada com a colaboração de voluntários que se prontificaram a transportar e distribuir as doações. A corrente de solidariedade não apenas fornece suporte material às vítimas, mas também leva esperança e conforto, mostrando que, mesmo diante de adversidades, a generosidade e o amor próximo prevalecem.